Tranquilidade, boa noite aí pessoal Patolino falando com vocês aqui diretamente do estúdio do Emerson Brasa Music Opa, tamo aí, tamo junto aí Aonde nascem essas peças bonitas aqui, ó Vai segurando aí, ó Que madeira que é essa, Brasa? Essa aqui é aquela olho de passarinho, né? Olho de passarinho, acabamento lindo Beleza? Eu vou querer um desse pra mim também É, pra você é mais caro, hein, Patolino É pra cupom, né? Hã? Vai, tira o som aí, ô Esse cavaco vai pra quem, Brasa? Esse cavaco aqui é o seguinte Foi uma compra aí no Mercado Livre Grande... Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar o nome aqui Que eu lembro aqui André Garcia, lá de Amparo, São Paulo Seu cavaco, André, a gente tá testando aqui Vem aí, André, tá testando ele aí, ó Vou mandar um samba do meu... Um cara que eu admiro muito Aí, Mauro Diniz Aí, se liga aí, então Manda aí, manda aí Um amor que morre Mesmo com razão Deixa um peso enorme Em nosso coração Ah, saudade é como espinho E compra esse cavaco aí, hein A consciência Mesmo sem querer Vou lhe procurar Não Resistir sua ausência Mesmo sem querer Vou lhe procurar Não Resistir sua ausência Se liga aí, meu Cavaco bom, caixa de nove, Braza Caixa de nove esse aí Entendeu? Olho de passarinho A pronta entrega Levinho, levinho, levinho Só tem mais duas peças Esse aí pra tudo de novo E aí, Braza Quem quiser adquirir Um outro cavaco desse aí, meu Só entrar na minha loja www.emersonbrasamusic.com.br É isso mesmo? Já tem um precinho lá? Já tem um precinho lá Baratinho Tampo maciço Esse cavaco aí É bonitão, ó Que é qualidade Bonitão mesmo Um acabamento de ótima qualidade Beleza, é isso aí Tamo junto, né, Braza Como que é o nome do parceiro mesmo? André Garcia Lá de Amparo, São Paulo É isso mesmo? É, Garcia Quero ver você aí Depois que receber esse cavaco aí Mandando um samba pra nós aí Certo, irmão? E fazendo sucesso Na sua rota de samba Pelo Brasil todo aí Falou, cara? Legal mesmo Não se esqueça, né, meu Se quiser adquirir um desse aí Emersonbrasamusic.com.br Lá você encontra desse E outras coisas mais Valeu, valeu